tá aqui? tá acabado aí tá! que merda! tá? não apertas mais? sei! e não apertas? mas não é isso de já caro os raja? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É. Luan. 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 Está. Luan tio. Apóyete contra a porta. É assim. É assim. Luan. Caparola é o cúl. A baixo tinha que ter mais planado. Não é assim. Não sei. Não é um justiço. É assim. 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 Ó. Lou При barra fa thu. Sigamos. Vamos lá, gente. If Yok. Vem na frente. Vem lá. Vem lá. É assim. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai. Não, não, não é normal, não tem gente. Tem gente, não é normal. E aí, tem gente. Para fazer um salto. Ah, mas... O da piante tem um pouco de balançada, assim. Dizem que tem balançada, Henrique, né? E com... E para que o palco, né? Um poteito, porque não tem se andando. Não, não. Estou aqui levando o... Demaço. Mas é o primeiro é fácil, mas... Pode ir só correr aqui. É? Não, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Só que eu te digo, vai, 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 vai. É que vai, 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 vai. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ela quer fazer clara? Não tem problema. Não tem problema甚 Но quem dislike. Não évie aí, não tem problema. Não tem problema. A paz, meu irmão, a paz, que tem um homem que fica com o meu pequeno Nicolás. O que é sentido, hein? Está, deixa estar. Agora, agora, chumando, para que o público.